Vem aí, Leonardinho! Leonardinho! Você é filho do Leonardo? Não, não. Você não é filho do Leonardo? Não, eu sou fã dele. Fã? Fã. Ah, você é fã do Leonardo, mas não é filho dele. Não. E por que, Leonardinho? É porque, como eu sou muito fã do Leonardo, o pessoal lá de Sertãozinho me deu o apelido de Leonardinho. Quem nasce em Sertãozinho, o que que é? Ih, você não sabe. Ah, não sei, não sei. É Sertãozinho em C. Não é? É, não sei, não sei. Você canta lá em Sertãozinho? Canto. Onde que você canta? Eu faço uns shows na porta da ótica da minha mãe. A tua mãe tem uma ótica? É. Ah, vou lá fazer um óculos. Então tá. O que é o seu nome? Não. Veio falar do Leonardo. Como? Veio falar de quê? Me convidaram aqui pra... Quem te convidou? Ah, o pessoal, que é a produção do Rony. Mandar embora, todo mundo. Claro, eles contrataram o Felipe, aí vem o Leonardo. O que que você vai cantar? O meu nome é Felipe e o meu apelido é Leonardo. Ah, não gostei, não. Você vai cantar o quê? Atrasadinha do Felipe Araújo. Música! Vamos lá, gente! Música! Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei no cedo pra te ver chegar Só você! E você chegou A atrasadinha estava linda E a boca acabou Mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A forte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Como é que é, Leonorzinho? Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Eu quero ouvir Vamos pular A forte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A forte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Vamos pular A forte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Felipe Araújo Você se lascou agora Você se lascou Ele é Felipe aí Mas eu posso falar? Eu prefiro o Leonardo também Prefiro o Leonardo Se lascou O que se lascou? Se lascou Tá bom o Leonardo Pode sentar lá o Leonardo O Leonardo